Elani diz que vai bater em Débora como o Tiago fez com o Chai para ser expulsa do reality. Diz pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Elani conversa com o Pétala Bi Moranguinho, diz que ela não sabe nada do que está acontecendo aqui fora, que ela gostaria muito de saber quem é o presidente do Brasil e que está sendo muito sufocante ficar dentro do reality. Elani também disse que está sendo uma loucura ficar na Fazenda 14. Elani disse que gostaria de saber uma resposta do público, que qualquer fala de Adriane Galisteu e Faro, ela já fica com aquilo na mente, mas ela gostaria sim de uma resposta verdadeira do público e dos seus fãs. Elani disse que ela gostaria muito de saber a porcentagem da última eliminação da roça e que se ela soubesse que a porcentagem dela foi alta, ela ia chegar causando dentro da casa. Inclusive, ela ia voltar até ter ânimo para jogar. Ela disse que o jogo ficou meio xoxo depois que Tiago foi eliminado e que dá vontade de bater em Débora como ele fez com o Chai para ela ser expulsa da Fazenda 14. Elani também disse que ela poderia também pular a cerca, já que Tiago fez isso, para ela poder ser expulsa também do reality. Mas Elani esqueceu que Tiago fez várias infrações e nada aconteceu. Somente no momento da briga com o Chai que ele acabou sendo expulso do reality. Elani diz que já está no limite, que ela não aguenta mais e está sentindo muito sufocada e que dá vontade mesmo de bater em Débora sem dó. Já que ela for eliminada da Fazenda 14, ser expulsa por causa disso, ela vai catar a Débora de jeito. De Elani mesmo sabendo que tudo que aconteceu foi muito ridículo, de Tiago ter agredido o Chai, ela debocha da situação e pensa fazer a mesma coisa com a Débora. Será que se isso acontecer, a produção vai acabar expulsando as duas? Como fez com o Chai e o Tiago? Que eu acredito que foi muita injustiça Chai ter se defendido e acabado sendo eliminado também. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou, se inscreva no nosso canal e deixe um joinha que é muito importante.